O crescimento do seu e-commerce depende das parcerias que você possui. Você sabe como estruturar essas parcerias após a LGPD? Não? Então continue comigo aqui no vídeo que eu vou trazer algumas dicas valiosas para a sua operação. Seja bem-vindo ao canal da Vestibis Comércio Eletrônico. Meu nome é Gallagher. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo. E hoje o assunto é parcerias e LGPD. Como estruturar as parcerias após a chegada da LGPD? De que forma que você pode continuar alavancando o seu e-commerce através das parcerias, utilizando a LGPD de forma eficiente. O que a LGPD traz para nós de novidades agora? A partir do momento que esses dados do seu cliente estão na sua mão, se você for compartilhar ele com alguém, a partir do momento que você entrega os dados para outra pessoa, para outra empresa, até mesmo para fazer um e-mail marketing, método de pagamento, essas coisas, você precisa informar o usuário de que forma que você vai usar esses dados dele e quais são todos os parceiros que você usa dentro do seu e-commerce. Quem são os parceiros que você utiliza dentro da sua loja virtual? Método de pagamento, empresas de e-mail marketing. Você está inserindo os dados do seu cliente dentro dessas plataformas. E você se torna responsável caso essas plataformas tenham algum tipo de vazamento de dados também. Então a responsabilidade também é sua ao escolher um parceiro desse. Agora vem cá, vamos voltar alguns steps e vamos falar de uma parceria mais básica que eu falei lá no início, nos primórdios desse canal, que era trabalhar com pessoas de segmento semelhante ao segmento da sua empresa. Imagina que você vende só camiseta dentro da sua loja virtual. Você vende uma camiseta para quem anda de bicicleta, mas você não vende bermuda ou você não vende nenhum tipo de material esportivo. Você poderia simplesmente fazer uma parceria com alguma outra loja que vendesse esses produtos acessórios para que quando essa pessoa comprasse um produto dentro da sua loja virtual, ela também recebesse um e-mail marketing com os produtos acessórios que fizesse sentido para ela. Isso antigamente era possível. Hoje é possível? É possível desde que você informe para o seu consumidor que você está compartilhando os dados dele com alguma outra loja virtual e ele tem que aceitar isso. Se ele não aceitar, você não vai poder compartilhar esses dados e essa sua parceria vai ficar frustrada. De que forma que você pode continuar exercendo essa parceria com outros e-commerce de uma forma tão eficiente quanto? Ao invés desse parceiro mandar essa informação, você manda essa informação no lugar do seu parceiro. É claro, esses custos, essas coisas, o seu parceiro vai ter que pagar para você caso seja parte do acordo. Agora vem cá. Um ponto importante nisso. Como eu já falei logo ali atrás. Você precisa sim saber se as ferramentas que você usa também atendem todos os requisitos da LGPD. E eu me comprometo aqui com vocês, pessoal. Eu não gosto de ficar falando de legislação, não gosto de falar de lei, apesar de ter uma formação jurídica. Mas eu me comprometo aqui nos próximos vídeos. Eu vou trazer um advogado, um parceiro nosso que entende tudo de LGPD. Ele vai sentar comigo, ele vai explicar item a item como funciona, por que funciona, de que forma que vocês conseguem adequar o e-commerce de vocês a todas essas mudanças que a gente vai estar enfrentando ao longo desse ano e como que isso vai influenciar o e-commerce de vocês. Então é importante vocês estarem preparados para esses temas, até para vocês que vão estar contratando uma ferramenta nova, saber se essa ferramenta já se adequou, se não se adequou, se você já adequou a sua empresa para essas necessidades. Então, pessoal, é só alguns insights, só alguns questionamentos que eu trago para vocês de que todas as parcerias do seu e-commerce têm que estar, sim, participando desse processo. E se você for parceiro da B2Biz, a B2Biz já vem cuidando disso já faz bastante tempo, então nós já nos adequamos a todas as exigências e estamos exigindo já que todos os nossos parceiros se adequem também. Então, para os nossos clientes, está tranquilo, basta os nossos clientes se adaptarem também a essas exigências da LGPD. Então, é uma demanda eminente que vocês têm que estar presentes, vocês têm que estar focados em fazer isso acontecer, vocês têm que estar olhando para isso, não é lá para frente ou então vai esperar um pouco mais. Não, já vai se antecipando, já vai adequando a sua empresa, já vai colocando suas empresas dentro das normas corretas e, com certeza, vocês não vão ter nenhum tipo de prejuízo com isso e vão começar a usufruir de todas as oportunidades que isso vai trazer para vocês também. Bom, pessoal, o assunto de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou entrar muito profundo ainda nesse vídeo. Como eu falei, eu vou estar disponibilizando outro vídeo bem completo sobre esse tema para vocês. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e fique aqui comigo que tem muito mais conteúdo para vocês.